No início de um dia, um escritório havia 120 envelopes. Sublinho aí. Perdão, isso aí já é o total. Dos quais 37,5... Opa, aí o cara já começa a tremer, né, mano? Aí já tá ruim. Era o amarelo. Perde o medo, mas não perde a questão, gente. Exatamente. E os demais, brancos. Só pra te dar uma ideia, a resposta não tá número quebrado. Então essa conta não tá quebrada, hein, cara? Vamos lá. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos... 20% dos amarelos... E 60% dos brancos... Foram utilizados no decorrer do dia. O número de envelopes, olha a pergunta aí, ó. Perguntinha do cara, ó. Não. Não utilizados. Nesse dia... Então, primeira coisa, você tem que achar os que foram utilizados e diminuir o total, que é 720. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa que a gente tem que achar aqui. É esses 37,5%. Não é isso? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar. É o princípio do quebra-quebra. Quem é o 37,5%? Vou fragmentar aqui o cara. É 30, mais 7, mais 1,5%. Mais 1,5%. Morreu. Aí, acabou. Aí, é só você seguir o método. 30%. Depois a gente vai apagar e vai montar o esquema. Bonitinho. Isso aqui é só para você visualizar a parada. Aí, vamos lá. 30% de 120. Se eu tenho 10, eu tenho 30. Se eu tenho 10, eu tenho 30. Então, qual é a jogada? Para achar 10%, é só você voltar uma casa. Então, 10% vale quanto? 12. 12. 30%, o Renato vai colocar ali. Vale? 3 meses. Aquele valor. 12 vezes 3, 36. Correto? Exatamente. 7%. Aí, eu vou achar 7% de 120. Aí, a ideia é 1. Se eu tenho 1, eu tenho 7. Fácil, fácil. E para achar 1%, é só você voltar duas casas. Você não suja nem a prova. Então, 1% é R$1,20. Todo mundo gosta de dinheiro? Vamos falar de dinheiro, que você entende melhor. Exatamente. Pô, R$1,20. Vamos pensar em dinheiro. Só que eu quero 7. Então, eu vou pegar R$1,20 e vou multiplicar por 7. Isso vai dar 8, né? 8,40. 8,40. 8,4. Que é a mesma coisa. E 0,5% aí está gostosinho. Ah, Marcos, aí está gostosinho. Por quê? Se eu tenho 1, eu tenho 1,5. Se eu tenho 1, eu tenho 1,5. Que é a metade. Sim. Pô, se 1% é 1,20, coloca aí para a gente. Quanto vale 1,5%? Coloca aí. Vamos ver. Coloca aí, pessoal. Quanto é que vale 1,5%? Ih, tem mais gente vendo que like, hein? Coisa feia. Ih, aí não. Aí para tudo. Para tudo. É a metade, né? É a metade. Se 1% é 1,2, 0,5% vai ser 0,6. Então, vamos lá. 0,6% é 0,6. Agora é só você pegar e somar todo mundo que está aí. Que a parada vai dar certo. Tá? Vamos somar geral. Aqui, ó. 8,4 mais 0,9 vai dar geral o quê? 9. 0,9. 0,6 já deu resposta. Vai dar 9. Mais 36 dá 45. 45. Pronto. Então, já sabemos que o resultado daquilo ali... 37,6 é 45. 45. Agora a gente vai apagar isso aqui para a gente poder quebrar a questão. Foi só para dar o procedimento. Só para você entender ali o cálculo. Vamos lá. Agora está valendo. Qual é a jogada aqui? Eu vou montar aqui um esqueminha de árvore. Vamos lá. Eu vou segmentando aí segundo a questão. 120. Aí ele diz que desses 120, 37,5 são amarelos e os demais o quê? Brancos. Brancos. Só que os amarelos a gente já sabe. É 45. Sim ou não? Então, o branco vai ser a diferença. 120 menos 45 dá quanto isso? 75. 75. Eu vou botar aqui para lembrar a continha de onde veio. 45 dá os 75. Dá os 75. Agora qual é a jogada? Vamos fazer a leitura. 20% dos envelopes amarelos e 60 dos brancos foram utilizados no decorrer do dia. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. 20%. Temos aqui utilizados e não o quê? Utilizados. Aqui é a mesma coisa. Utilizados e não utilizados. Só que a gente pode achar direto os não utilizados, Genal. Dá, dá. Você concorda comigo? Por quê? Se 20% for utilizado, 80% não foi. Então, aqui é só calcular 80% de quem? De 45. E a mesma coisa aqui. Se 60% foram utilizados, 40% de 75 não foram. Aí é só você aplicar a regrinha. 80% é volta uma casa e multiplica por 8. 4,5 vezes 8 dá 9, vezes 4, 36. 36. 36. 40% de 75. Volta uma casa, 7,5. Vezes 4, 30. E aí é só você somar. 36 mais 30, que é os que não foram utilizados. 36 mais 30. 36, tá? Qual é o gabarito? Letra E. 36. Vamos que vamos. Show de bola?